Oi de novo, é a segunda vez que eu começo a gravar esse vídeo porque da primeira eu esqueci de desconectar o microfone do headphone do netbook Então eu fiquei falando aqui uns dois minutos até perceber que o microfone estava conectado e que eu tinha que tirar ele para poder gravar com o microfone do net que por algum motivo que eu não sei qual é, é muito melhor que o microfone do headphone, mesmo que o headphone esteja na minha cabeça Enfim, como eu estava dizendo, eu ia dizer alguma outra coisa Ah, bom, primeiro um comentário à parte, eu estava procrastinando esse vídeo, eu não estava fazendo ele no dia que eu deveria estar fazendo ele porque eu falei que ia fazer os vídeos no domingo de manhã e por um motivo especial eu tinha pensado em fazer ele sexta-noite e acabou que sexta-noite eu saí que eu até voltei em casa e fiz um vídeo bíblico, mas eu prefiro nunca mostrar aquilo para ninguém então eu podia ter feito mais um vídeo ontem, mas eu não quis fazer, eu podia ter feito o vídeo hoje de manhã e eu não quis fazer, enfim enrolei, 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 enrolei até chegar agora que é domingo à noite e a porra do vídeo não está feita ou feita, não sei, enfim hoje eu estava tomando banho, estava pensando no assunto eu estava pensando em Scream em Scream, uma técnica de canto Scream e enfim, lembrando do meu histórico com a técnica lembrando do meu histórico com a técnica porque eu comecei a cantar Scream, não tinha técnica que eu cantava do jeito errado, aí eu fui fazer fono, aí eu descobri que eu tinha fenda aí eu comecei a cuidar da fenda, aí eu procurei aí eu procurei técnica, eu procurei informação sobre o assunto hoje eu canto Scream de uma forma não prejudicial para mim mas a questão que eu estava pensando no assunto é porque bom, primeiro eu acho, você tem que saber o que é Scream e eu não sei se quem está ouvindo sabe o que é Scream mas enfim, Scream é uma técnica de canto cuja função é rasgar o som da sua voz e distorcer ela então, aí eu vou citar um verso de exemplo que é de uma música do I Didn't Remember que chama Sound Alarm Então na primeira frase nos dois primeiros versos que eu cantei agora eu estava fazendo Scream nos dois últimos eu estava fazendo o gutoral o gutoral ele é não o tom mais grave da sua voz mas ele é um tom super grave da sua voz e o Scream é a sua voz mais aguda só que distorcida ironicamente eu achava que o Scream era a sua voz mais grave não é a sua voz mais aguda e não me pergunta porque que essa distorção faz ela parecer mais grave eu vou tomar água seguindo indicações da professora de canto e da minha fono nunca 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 fique muito tempo sem tomar água principalmente se você canta e principalmente se você canta Scream mesmo nunca fique sem tomar água tome o tempo todo mantenha a sua garganta sempre úmida sempre limpa eu estava pensando no assunto porque Scream é óbvio pelo efeito do rasgado você tem uma técnica específica dá um minuto que está ficando muito quente aqui isso é mal tive que ligar o ventilador espero que ele não faça muito barulho o que dá esse efeito rasgado na voz é uma técnica muito específica uma técnica muito X que se você não conhecer e não souber usar qualquer deslize que você der da técnica para produzir o efeito você prejudica as suas cordas vocais na verdade na verdade mesmo se você usar a técnica certa mas não tiver com a garganta bem úmida você prejudica as cordas vocais do mesmo jeito essa técnica que eu uso que chama Drive depois vai aparecer um vídeo eu vou colocar um vídeo do Bob eu vou colocar um vídeo do Bob Downtown aqui em cima caralho aqui em cima e bom ele ensina a técnica eu acho que é o cara que ensina melhor a técnica e eu aprendi e eu aprendi vendo o vídeo dele não só vendo ah maldita franja eu não aprendi vendo só o vídeo dele eu aprendi vendo o vídeo dele de outros caras e praticando mas o vídeo dele é o melhor e é o que dá acesso a todos os vídeos de outras pessoas ensinando a técnica não é o único meio de você produzir esse som distorcido tem outros jeitos de produzir ele que eu não vou arriscar fazer porque eles são errados e porque eles queimam a sua garganta em algum momento eles destroem as suas cordas vocais por esse fato os fonos e alguns músicos mais clássicos tipo depedram a técnica essa técnica ou esse estilo porque não isso não é arte não isso aí só serve pra machucar pra ficar pra deixar a garganta do jovem tudo fudido o foda é que é muito fácil o cara me falar que ah tal técnica de canto só serve pra fuder a garganta e pá só que ninguém desses caras acho para pra pensar que tipo os jogadores de futebol ídolos e alguns deles tipo que jogam bola desde os 16 tomaram bomba suplemento e o caralho pra poder jogar o quanto jogam hoje com 18 anos e tipo todos esses caras vão ter músculos atrofiados com 30 anos entendeu e tipo não vão conseguir andar depois quem quem é de uma área mais clássica da cultura que por exemplo que curte balé não para pra pensar que as bailarinas tem 20 20 e poucos aninhos 20 e 20 e poucos 30 e 40 que seja enfim que as bailarinas estão lá dançando estão fazendo caralho mas aí você vai ver o pé delas e o pé delas tá tudo torcido e fudido e pá e desculpa mas eu eu vim dar a minha opinião sobre o assunto da minha opinião porque mesmo lógico eu não sei enfim o meu histórico com Scream é mais ou menos assim eu contava Scream aí eu entrei na fono aí eu parei aí eu fiquei na fono aí eu procurei uma professora de canto aí eu comecei até chegar até chegar no meu Scream hoje eu não sei se antes de parar se antes de ir pra fono se eu cantava na técnica certa eu imagino que não porque eu não cantava bem o Scream não ficava legal então foi bom eu ter ido pra fono mas mesmo quando eu faço a técnica certa ainda assim minha fono refona comigo e gente mais clássica tal reclama da coisa mesmo sem saber que tá certo e mesmo sem saber que não é prejudicial tem cara que tá aí com 70 anos fazendo Scream e tá numa boa tipo o cara que canta samba enredo que vai no sambó no momento nossa pucá aí cantar samba enredo tipo o cara tá gritando pra Deus o mundo esses caras fazem 50 esses caras fazem 50 anos aí eles tão falando tudo assim sabe porque eles tão tipo com umas fendas desse tamanho nas cordas vocais e aí ninguém não fala nada aí pode né mas se eu canto Scream com técnica faço o negócio certo hidrata a garganta vocal não porque você vai perder a voz e pá e pá e pá um PS Mike Shinoda vocal do Linkin Park perdeu a voz porque fazia drive fazia drive errado fica a dica se for tentar fazer Scream não faz não faz por nada tipo sério procura técnica estuda treina e toma muita água porque é sério mesmo e é sério eu nunca vi nego clássico reclamar aliás eu nunca vi nego clássico reclamar de porra nenhuma de clássico de reclamar clássico ou popular popular digo popular mesmo tipo nunca vi ninguém reclamar que o jogador de futebol tá sendo super estimulado fisicamente pra poder fazer o que ele faz que se foda se ele vai chegar aos 50 anos sem conseguir andar tá ligado se bailarina vai ficar com o pé todo torto todo zoado depois de 30 anos de balé se pianista vai ficar com não é artrose não se pai é artrose enfim que pianista super clássico vai ficar com os dedos tudo fodido depois na velhice de tanto esticar a mão e abrir e pá entendeu e eu não tô dizendo que as pessoas não tem que fazer isso acho que se elas gostam do que elas fazem elas tem mais é que fazer mesmo só jogadores de futebol que eu acho que é um pouco de exagero mas enfim isso não vem ao caso agora é um assunto pra um próximo vídeo talvez bom se você gostou clica em gostei se você não gostou comenta alguma coisa pra mim me diz o que eu posso melhorar o que eu posso fazer pra melhorar e o que eu tô fazendo de errado que eu vou pensar no caso vou ler o comentário pensar sobre o assunto e aí né eu posso pensar em mudar em corrigir enfim é uma forma de me fazer melhorar mesmo é isso aí valeu se inscreve no meu canal ele é legal é firmeza eu acho que você vai curtir falou obrigado 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 obrigado